São João Del Rey está recebendo a sétima edição do Felite, festival de literatura, que neste ano homenageia o escritor Luiz Fernando Veríssimo. Palestras, oficinas, exposições e outras atividades culturais estão incluídas na programação. Outra atração especial será o terceiro circuito gastronômico, que conta com pratos inspirados na obra do homenageado. O Teatro Municipal da cidade é um dos cenários do evento. Aqui o público poderá prestigiar obras de Luiz Fernando Veríssimo e de outros convidados que participam desta edição. O Felite teve início na quarta-feira, dia 25, e será encerrado no sábado, dia 28. O Felite teve início na quarta-feira, dia 25, e s cultural de o superólogo. Obrigado.